Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Noob Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Guest Impact e os tiros mais cagados do Bunny da Bau. Parte 4 do canal Kiki Guest Impact, o link original está na descrição. E vamos lá, Pimbo, não esquece de se inscrever aqui e deixar o like e é vídeo todo dia. Vambora, vá pro menor. Do 10x. Foi no pitch baixo. Pela reação, Sara. Sara, bom. Nossa, mais uma, mano. Bau, mano. Brabo. Nossa, nem ferrando, mano. Mano, pegou duas, Sara. A Bau e o próximo é garantido. Pegou o Diluc, o próximo é garantido. Rapaz. Caga muito, mano. Caga muito. Rapaz. Esse foi brabo. Será que vai ter mais? Olha isso, mano. Não, pera aí, mano. Bau, Diluc, Sara e Sara. O próximo é garantido. Ai, caga demais, mano. E era a constelação do Diluc, mano. Rapaz, muito bom, mano. Eu queria ter tido esse tiro aí. 10x. Pimba. Mona, mano. Constelação. Já era a Bau. Mas é importante que vem no primeiro tiro. Ainda pode aparecer a Bau. Pelo menos apareceu no primeiro tiro, né? Tem mais 9 ainda pra vir a Bau. Bolou, mano. Não sei se foi um tiro. Bolou. Não, foi um tiro só. Ah, então já era, filho. Já era, já era. Já era. Onde veio essa b****? Como ela chegou de aqui? Para aqui? Aí, deu ruim, mano. Já era a outra. Só tem 4 tiros, mano. 4 tiros só. Deu um tiro. E veio. Pela reação foi antes do Peach. Bau. Então, que sorte hoje. Lembrando que esse é o parte 4, tá? Mano, quem tem mais coxa? A Bau ou a Ganyl, mano? Quem tem mais? É uma briga boa, mano. É uma briga boa. Aí, vai ficar enrolando, como sempre. Pô, gasta o resto do tiro na arma, mano. Ó, esse já é outro. Xinglinha. Nossa! Nossa! Ele deu o tiro assim, esquipando, né? Rapaz! Duas bal, mano. É muito cagão. E, tipo assim, ele esquipou como se realmente estava sem esperança, mano. Ó. Antes do Peach, hein? Que que, mano? Não foi o primeiro tiro. Primeiro tiro, mano. Pode aparecer, pode aparecer. Não, era um tiro só. Ah, é 22k de gema. Se fosse ele, eu nem... Nem teria reação, mano. Só se viesse do Arbal. 22k de gema é praticamente... É... 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 Garantido, mano. Ó, de look. De look, mano. De look, mano. Pô, mas tá com... Sobrou 20k de gema, mano. Pega a bala tranquilamente. A não ser que ele queira ser dois, né? Aí já complica. De look, Saria e Bárbara. Péssimo tiro. Ó, 14k de gema, hein? Antes do Peach, ó. É tipo 20k de gema. Isso é enorme. Espera, espera. Se for Chichi, isso é enorme. Oh, nós temos a Sara também. Ok. Sara. Sara e Ball? Diona. Podemos pegar? Por favor. Mona. Vamos lá. Ele pegou a Mona, mano. Ele ficou feliz, mano. Eu tenho a Mona. É over. Ei, nós temos a Mona. Pegou a Mona, ó. É, cara. A Mona é o único... É o boneco... É o único boneco do mochileiro que tem que aparecer no... 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 No ban ilimitado. Porque é uma boneca que você usa do mochileiro até o final do jogo. Então ela é a mais importante. Bota uma comp full buff e mata todo mundo no abismo com um hit. Vamos lá. Jim, mano. Aí não, pô. Aí flopou. Será que vai aparecer uma Ball? Nossa. Mas não teve nem reação, mano. Agora que ele viu, mano. Só agora que ele percebeu, mano. Ih, era a constelação da Ball, mano. Constelação da Ball. Rapaz. Aí é o Vapo, mano. Aí é bom. Ó, 10x, ó. 10k de gema. Ai, tá lagado, hein? Esse malandro aí tá lagado. Nossa. Que quima. Também com esse lag, né, mano? Tinha que vir aqui mesmo. Cê é louco. Até o chat tá lagado. Olha lá. Rapaz. Não, 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 não. Pra que essa palhaçada de ficar gemendo? Para com isso, mano. Pô, gringo tem uma maninha feia de gemer, mano. Não, não. Ó. Mentira, hein. Vamos ver o que que veio. Eu sinto o áudio desse vídeo O vídeo tá bugado desse aí, ó Diluc, flopou, mano Toma aí a balde pyro Isso é louco, mano Isso aí foi triste Xing-ling, ó Será que vai aparecer a balde pyro? Não, tiro péssimo Ele é constelação do Diluc ainda Então, galera, eu vou ficando por aqui Comenta o que vocês acharam Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar Se tem que é vídeo todo dia, segue na Twitch Todo dia sorteio lá, mano Brabo, mano Teve muito cagão, mas também teve flopada nesse vídeo também Então, galera, eu vou ficando por aqui É isso aí, até o próximo vídeo Valeu!